Maromba Xetro Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores Dá licença para um cavaleiro, dá licença para um cavaleiro Eu morei, mata-se a rada, eu morei, mata-se a rada O meu nome é Caboclo Vaqueiro Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores Dá licença para um cavaleiro, dá licença para um cavaleiro Eu morei, mata-se a rada, eu morei, mata-se a rada O meu nome é Caboclo Vaqueiro O meu nome é Caboclo Vaqueiro Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores Dá licença para um cavaleiro, dá licença para um cavaleiro Oh, devoção de casa santa, devoção de casa santa Onde Deus fez a morada Onde Deus fez a morada Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores Dá licença para um cavaleiro, dá licença para um cavaleiro Onde mora os Carlos Bento, aonde mora os Carlos Bento E a hóstia consagrada, e a hóstia consagrada Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores Dá licença para um cavaleiro, dá licença para um cavaleiro Eu morei, mata-se a rada, eu morei, mata-se a rada Oh, meu nome é Caboclo Vaqueiro Oh, meu nome é Caboclo Vaqueiro Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores Dá licença para um cavaleiro Obrigada, meus senhores Obrigada, meus senhores Obrigada, meus senhores